A gente pode ter um novo FNAF e o chuto que ainda pode ser dois jogos. Há um milênio atrás, a Clixtin, que é um software onde o Scott faz mapa de jogos, fez o seguinte post. Resumindo a um edge pra contratar os baianos como programadores e até mesmo artesas de personagens e ambientes em 3D com a Lowbit de fundo. Claro que já teorizaram que a Clixtin estaria fazendo um FNAF World 2, já que você compra itens com a Lowbit na FNAF World e aquilo lá parece estar em uma espécie de mercado também. E ainda no Twitter, eles fizeram um post falando que começaram a construir o jogo dos seus sonhos. Brother, ou eles estão fazendo FNAF Plus diferente, já que o próprio foi cancelado, ou eles estão literalmente fazendo um novo FNAF.